Muito bem, olá meus amigos do Seara Fraterna, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje eu estou aqui, a convite da Daniela, para conversar sobre esse tema interessantíssimo, lidando com as próprias emoções. O que eu preparei aqui hoje foram algumas reflexões em torno de como lidar com as emoções, do ponto de vista de quem está trabalhando num projeto de autoconhecimento e reforma íntima, dentro das diretrizes da doutrina espírita. Então, eu não vou falar como um terapeuta, eu vou falar como praticante de autoconhecimento e reforma íntima, como é que a gente pode, dentro desse nosso projeto, lidar com as questões da emoção. Então, muito bem. Eu preparei aqui uns slides, umas anotações, que servem muito mais para direcionar o meu pensamento, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, que ajuda também a fixar um pouco as ideias. Está bem? Então, deixa eu fazer aqui esse compartilhamento. Está aqui. Deixa eu melhorar aqui agora o meu espaço. Então, está bem. Eu não me apresentei, meu nome é Ricardo Camelier, está certo? Então, vou estar falando aqui sobre lidando com as próprias emoções. Isso daqui é uma palestra, um estudo que deve ir ao ar no dia 2 de outubro. Muito bem. E, como eu falei, eu quero falar sobre lidar com as próprias emoções do ponto de vista de uma pessoa que está desenvolvendo esse seu projeto de autoconhecimento e reforma íntima. Então, é dentro desse contexto que a gente vai tentar encarar as questões das emoções. Ok? Então, muito bem. Sendo assim, queria remeter inicialmente a uma passagem aí do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é muito concisa, mas ela vai realmente ali no cerne da questão da reforma íntima e do autoconhecimento. Então, é essa passagem que está lá no capítulo 14, no item 4, em que Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas inclinações. Bem? Dessa pequena passagem, a gente tem vários ensinamentos. Inicialmente, ele chama a atenção de que existe essa figura do verdadeiro Espírita. Então, isso é o que hoje a gente chamaria, talvez, de um Espírita de raiz. Aquele Espírita no qual a doutrina realmente se enraizou. E que realmente está fazendo com que essa doutrina faça parte da sua vida. Então, ele diz que esse verdadeiro Espírita, olha bem como é que ele é reconhecido. Ele diz, ele não diz que esse verdadeiro Espírita é reconhecido pelo seu conhecimento, ou pela sua cultura, ou pela posição que ocupa, ou pelos bens que tem. Ele diz que essa figura do verdadeiro Espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, é pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Uma outra coisa importante é que, você veja bem, ele diz que ele fala dos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Então, quer dizer que, na verdade, ele ainda está lutando contra essas más inclinações. Ele ainda não dominou essas más inclinações plenamente. Ele ainda não é um ser acabado, como é natural. Ele é um ser em transformação. E outra coisa que a gente tira daí também, que é muito importante, é que quem é capaz de realmente reconhecer a transformação moral e a extensão do esforço que cada um faz para dominar as suas más inclinações? Se não, a própria pessoa. É muito difícil você chegou num centro espírita, acabou de conhecer uma pessoa que trabalha nesse centro, e você não consegue avaliar realmente qual foi, qual é a extensão da transformação moral desse companheiro, nem do esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. Está certo? Para que isso fosse possível, você teria que conviver intimamente durante um período muito longo com essa pessoa, para conseguir realmente avaliar isso nele. Mas, quando a gente traz essa lente para nós mesmos, aí sim, porque a gente se conhece desde sempre. Então, a gente sabe exatamente o que a gente fez ou deixou de fazer ao longo da vida. Então, a gente consegue reconhecer perfeitamente a extensão da nossa transformação moral e do esforço que cada um faz, que cada um de nós fazemos para dominar as nossas más inclinações. E, portanto, isso, então, é uma lente que deve ser usada, não no próximo, mas uma lente que deve ser usada, na verdade, em nós mesmos. Então, esse verdadeiro espírito a gente deve tentar reconhecer em nós mesmos. Pela extensão da nossa transformação moral, pelo esforço que nós fazemos para dominar as nossas más inclinações. E, nessa ideia da transformação moral, do esforço para dominar as más inclinações, está contida aí a proposta do autoconhecimento e da reforma íntima. Então, a reforma íntima é exatamente essa parte da transformação moral. O que significa transformação moral? É a mudança do nosso padrão ético de conduta. E como é que a gente pode avaliar o padrão ético da nossa conduta? Exatamente pelo impacto que a nossa conduta tem no bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente. Tá bem? Então, a nossa conduta está eticamente correta quando a nossa conduta impacta positivamente. Quando ela preserva e ela ajuda a desenvolver o bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente. Quando é que a nossa conduta é antiética? Exatamente quando a gente leva algum prejuízo ao bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente. Tá bem? E algum prejuízo a nós mesmos quando a gente age de modo autodestrutivo. Então, tá bem. Então, reforma íntima está exatamente nesse conceito da transformação moral, que hoje a gente poderia descrever como a mudança do nosso padrão ético de conduta. E o nosso padrão ético de conduta pode ser muito bem medido pelo impacto que a nossa conduta tem no bem-estar geral, no bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente. Tá bom? Então, aí a gente tem muito claramente a questão da reforma íntima, enquanto transformação moral do indivíduo. E Kardec também se refere às más inclinações. Essas más inclinações são exatamente os nossos apegos às questões da materialidade. O que significa o nosso apego ao desejo de realizar as vontades de possuir, dominar, gozar e aparentar. É só ter o desejo de possuir, dominar, gozar. Bom, vou esclarecer um pouquinho mais isso. Desejo de possuir é o desejo de ter, é o desejo de acumular bens materiais. O desejo de dominar é o nosso desejo de poder, de exercer poder. O desejo de gozar é o desejo de usufruir toda a gama de prazeres físicos. E o desejo de aparentar é aquele desejo de lançar uma imagem nossa que realmente não condiz conosco. É lançar e sustentar uma imagem de algo que nós realmente não somos. Então, a gente tem esses desejos de materialidade e esses desejos, na verdade, eles se tornam negativos. Só ter os desejos, na verdade, não constitui, em princípio, algo negativo. Eles se tornam negativos à medida em que, para realizar esses desejos, a nossa conduta vai impactar negativamente no bem-estar geral, no bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente. Então, se para realizar os nossos desejos de materialidade, se para realizar os nossos desejos de possuir, dominar, gozar e aparentar, a gente levar algum prejuízo ao bem-estar geral, ao bem-estar do próximo, da coletividade e do meio ambiente, então, eles se tornam negativos. Então, nesse sentido, são más inclinações. Más inclinações no sentido de que, para realizar essas inclinações, a gente vai levar um prejuízo a alguém. E a gente já está aí no campo dos desejos, no grande campo emocional. Então, para poder realizar a reforma íntima, a gente precisa confrontar esses nossos apegos à materialidade, os nossos desejos de possuir, de dominar, de gozar e aparentar. E a questão do autoconhecimento, ela também está aí colocada, porque a gente só consegue dominar as nossas más inclinações se nós temos conhecimento delas, se estamos conscientes que elas existem dentro de nós. Se a gente não está consciente, se as nossas más inclinações estão lá no campo do nosso inconsciente, então, na verdade, elas vão agir sem qualquer tipo de controle da nossa parte. Então, para que a gente consiga dominar as nossas más inclinações, primeiro se faz necessário que a gente tome consciência delas. E nisso consiste o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento significa reconhecer e aceitar os nossos conteúdos interiores, de toda a natureza. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos estados de ânimo, os nossos desejos, os nossos pensamentos, essas nossas tendências, inclinações, tudo isso. Está bem? Todos esses conteúdos internos a gente precisa reconhecer e aceitar. Sejam eles de natureza positiva, sejam eles de natureza negativa. E é preciso fazer esse reconhecimento e aceitação sem culpa ou recriminação. E sem se deter neles. Eles não podem nos paralisar. A gente precisa ir além. A gente precisa dominar as nossas más inclinações. A gente precisa realizar a nossa transformação moral. Está certo? Então, não podemos nos deter nele. Nos responsabilizando pelo que somos e pelo que sentimos. Então, faz parte do autoconhecimento nos responsabilizarmos por quem somos e pelo que sentimos. Uma vez que o que somos e o que sentimos hoje são frutos diretos, consequências diretas das escolhas que fizemos ao longo do tempo. Então, as escolhas que fizemos ao longo do tempo nos levaram à posição em que nos encontramos hoje. Especialmente a posição emocional interior. E também faz parte do trabalho de autoconhecimento ampliar o nosso grau de consciência existencial. Consciência existencial significa simplesmente o grau de consciência a respeito do que a gente tem que fazer na vida. Quais são os nossos compromissos e quais são os nossos objetivos existenciais. Para que viemos a essa vida? Quais são as nossas tarefas principais a realizar nessa vida? Com quem estamos comprometidos? Com que causas estamos comprometidos? Isso tudo faz parte dessa noção de consciência existencial. Então, muito bem. E essa questão do autoconhecimento ela se torna bastante urgente. A gente vê já pela questão 919 do livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta muito concisa e muito direta conhece-te a ti mesmo. Então, para que a gente possa usar esse meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal que são as nossas más inclinações então é preciso que a gente pratique esse autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo. Então, isso mostra o quanto urgente é a questão do autoconhecimento. E eu queria explorar um pouco mais a questão do autoconhecimento através do conceito de autoaceitação ou autoamor que significa exatamente reconhecer e aceitar todos os nossos conteúdos interiores que são as nossas emoções os nossos sentimentos os nossos estados de ânimo os nossos desejos pensamentos então é preciso fazer esse reconhecimento e essa aceitação sem culpa ou recriminação assumindo responsabilidade por cada um deles. Então, a gente aceitar isso como sendo parte genuinamente nossa uma característica nossa hoje mesmo que a gente não goste isso faz parte do que somos hoje não se sentir culpado nem se auto-recriminar por causa disso tomar responsabilidade por isso que somos hoje. Na medida em que a gente consegue fazer isso que a gente consegue fazer esse auto-acolhimento verdadeiramente profundamente nos aceitando sem culpa sem auto-recriminar a gente conquista um estado interior de muita serenidade e de paz interior a gente ainda está longe de conseguir realizar as mudanças que são necessárias mas a gente já conseguiu dar um primeiro passo importantíssimo que é o passo da auto-aceitação do auto-acolhimento quando a gente consegue fazer isso olha bem direitinho essa sensação de serenidade de paz interior a gente ainda sabe a extensão daquilo que a gente tem que caminhar mas a gente está em paz com aquilo que nós somos hoje então, muito bem e lembrando que todas essas nossas emoções sentimentos estados de ânimo na medida em que a gente vai se conscientizando deles reconhecendo e aceitando eles estão nos dizendo algo a respeito de nós mesmos estão falando a respeito de como é que nós somos interiormente de como é que nós funcionamos interiormente esse nosso universo interior que precisamos explorar tão urgentemente através do autoconhecimento ele é um universo infinito muito, muito rico tão rico quanto o universo exterior diz o terapeuta Edward Whitman que toda irritação nos diz algo a nosso respeito é uma das poucas leis psicológicas que não falam então estamos apresentando uma lei psicológica que na visão dele não falha que lei filosófica é essa que lei psicológica é essa desculpa é a lei que diz que toda irritação nos diz algo ao nosso próprio respeito então se a gente está irritado com alguma situação externa ou com alguma pessoa especificamente na verdade esse nosso estado de irritação ele é na verdade algo que está dizendo respeito a nós mesmos ele está nos chamando atenção para algo que precisa ser reconhecido internamente é verdade que aquela situação externa pode ter exatamente aquelas características que estão gerando aquela irritação aquela outra pessoa também pode ter exatamente aquelas características que estão gerando aquela sua irritação mas a origem dessa irritação não é a situação externa nem a outra pessoa essa irritação a origem dessa irritação é um conteúdo interno que ainda não foi reconhecido pelo nosso consciente pelo nosso ego no momento em que a gente reconhecer a origem a fonte dessa dessa irritação no momento que a gente conseguir reconhecer esse conteúdo interno que está pedindo para ser reconhecido e aceitado então o que vai acontecer essa irritação simplesmente ela vai se desfazer é isso que acontece sem sombra de dúvida aquela situação externa aquela outra pessoa ainda vão continuar tendo aquelas mesmas características mas aquilo não vai mais ter o poder de nos irritar porque a gente conseguiu fazer o reconhecimento aceitação e a integração daquele conteúdo interno que a gente estava precisando então trabalhar então nesse sentido realmente parece ser uma lei psicológica que não vai toda irritação que nós sentimos na verdade está dizendo algo a respeito de nós mesmos está querendo nos chamar atenção de algum conteúdo interno que está clamando por reconhecimento e aceitação certo então isso na verdade ao lidar com as nossas emoções eu acho que é um primeiro fato importante que a gente precisa ter em mente uma vez que todos nós passamos por estados interiores de irritação é cada vez que nos sentimos irritados antes da gente colocar a culpa na situação externa ou na outra pessoa é a gente fazer esse mergulho interior e tentar descobrir qual é essa fonte interna da nossa irritação e com certeza uma vez que isso for plenamente reconhecido aquela outra pessoa aquela situação externa ela vai continuar tendo as suas características mas ela não vai mais ter essa capacidade de nos deixar nesse estado de agitação interna que é a irritação ok e também nessa situação nessa direção o Carl Jung afirma que quando uma situação interior não se torna consciente ela ocorre exteriormente como destino exatamente para nos levar a confrontar essa problemática esse conflito interno que a gente não está querendo reconhecer então é o mecanismo aí da projeção exatamente isso que o Whitman está descrevendo anteriormente então a irritação aquele estado de irritação com aquela situação pessoa externa é uma projeção interna nossa é um conteúdo interno buscando reconhecimento e integração então muito bem então quando a gente quando a gente teima em não reconhecer esses conteúdos internos e a gente reprime esses conteúdos internos mantém eles enterradinho ali no nosso inconsciente eles vão agir eles têm vida própria tem ali uma uma energia psíquica emocional afetiva ligada a eles e o caminho natural deles é buscar o reconhecimento do ego por que isso? porque esse é o caminho natural do amadurecimento o amadurecimento da pessoa consiste em ela se tornar cada vez mais autoconsciente dando direcionamento aí as suas questões aos seus conflitos internos na medida em que nosso consciente na nossa imaturidade teima em não fazer isso mantendo esses conteúdos reprimidos lá no inconsciente então eles ganham vida própria vão ser projetados para fora e naturalmente a gente vai ser atraído como destino para essas questões que tem por finalidade nos levar a um grau maior de autoconhecimento de autoconsciência e amadurecimento e o Itman também diz que nesse sentido é importante que os elementos do inconsciente que eles falem para nós e não através de nós enquanto permanecemos na ignorância dele então sempre que a gente permanece na ignorância desses elementos inconscientes desses conteúdos emoções sentimentos estados de ânimos desejo tudo isso na medida em que a gente não reconhece isso a gente se mantém na ignorância deles então eles agem através de nós então através das nossas condutas a gente a gente acaba então projetando essas questões então é preciso que a gente esteja atento e deixe que eles falem para nós falar para nós significa falar para o nosso consciente preciso que o nosso consciente esteja ali aberto e alerta para reconhecer esses sinais interiores que clamam por reconhecimento e aceitação tá certo? lembra que esse é o caminho natural do amadurecimento do indivíduo do amadurecimento do ego ele amadurece reconhecendo e integrando esses conteúdos interiores então muito bem e nesse sentido a gente consegue entender essa outra dimensão do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque na medida em que a gente toma consciência desses conteúdos interiores então na verdade eles perdem o domínio que eles têm sobre nós nós conquistamos aí a verdadeira liberdade que é a liberdade interior que consiste na nossa capacidade de deliberar contra os nossos desejos então na medida em que os nossos desejos permanecem na ignorância do nosso consciente do nosso ego eles agem automaticamente sem qualquer tipo de filtro mas na medida em que nós nos conscientizamos dele nós ganhamos essa verdadeira liberdade essa verdadeira força que é a capacidade de deliberar contra os desejos a gente vai continuar sentindo os desejos eles vão estar lá eles vão estar reconhecidos e a gente vai ter a capacidade de deliberar de resolver se a gente vai deixar que esses desejos se transformem numa conduta ou não tá bem? a gente vai poder decidir se vai deixar que eles se transformem numa conduta ou não se a gente vai deixar que esses desejos se realizem através da nossa conduta e aí a gente vai poder tendo essa capacidade a gente vai poder avaliar se essa conduta através da qual um desejo nosso tá se realizando se isso daí vai impactar negativamente ou não no bem-estar geral bem-estar do próximo da coletividade ou do meio ambiente cada vez mais a gente está preocupado também a respeito do impacto que a nossa conduta tem sobre o meio ambiente então isso cada vez mais está dentro aí da questão da ética da nossa conduta mas a questão então é essa a questão é que uma vez que a gente consegue se conscientizar desses nossos desejos a gente tem essa capacidade de decidir se vai deixar que o desejo seja realizado através de uma conduta nossa tá bem e é que a gente precisa avaliar ao ter que decidir se determinado desejo vai ser realizado algum desejo reconhecido vai ser vai poder ser realizado através de uma determinada conduta é o impacto que essa conduta vai ter no bem-estar geral tá e sempre que eu falo assim bem-estar geral é o bem-estar do próximo da coletividade e do meio ambiente então a gente vê como que a questão emocional nossa impacta a nossa vida né porque na medida em que a gente deixa as nossas questões emocionais impactar negativamente no bem-estar daquelas pessoas com quem a gente convive é a gente tende a ter condutas que são destrutivas para as nossas relações então a gente tende a destruir os nossos relacionamentos a prejudicar os nossos relacionamentos que são fonte de grande bem-estar pessoal quando esses relacionamentos são ricos na medida em que a gente não consegue ter esse tipo de controle sobre as nossas emoções e os nossos desejos e deixa que essas emoções e desejos se manifestem de uma forma destrutiva então muito bem estou vendo aqui pelo meu tempo que eu tenho mais 10 minutos para atingir aí os 40 minutos de palestra então eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre a questão do amor do amor incondicional remetendo aqui a ideia de Deus lembrando aqui da questão do livro dos espíritos quando Kardec pergunta o que é Deus e a resposta que todos conhecemos é que Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas então se ele é a causa primária de todas as coisas a gente pode imaginar que Deus ele se faz presente em nossas vidas através das leis que regem as nossas existências então as leis que regem as nossas existências tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual são os braços de Deus a nos envolver permanentemente tá certo? e nesse sentido toda vez que a gente consegue perceber a beleza e a harmonia que existe na vida e nas leis que regem as nossas existências na verdade a gente está reconhecendo ali a beleza e a existência de Deus mas a resposta que eu gosto realmente dessa a essa pergunta o que é Deus é a resposta que é dada por João na sua primeira carta em que ele diz que Deus é amor então a essa pergunta o que é Deus então João responderia assim Deus é amor aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele e esse amor a gente pode entender como o amor universal o amor universal ele é o campo espiritual que interliga tudo e todos nesse sentido tudo na vida está interligado através desse campo de amor universal e a forma de nós entrarmos em sintonia com esse campo de amor universal é através do conceito do amor incondicional então o amor incondicional quando conseguimos praticar o amor incondicional então estamos permanecendo no amor e aí permanecemos em Deus e Deus está ali plenamente sintonizado conosco e amor incondicional na verdade é difícil definir exatamente o que é amor incondicional mas eu trouxe aqui várias ideias que de alguma forma caracterizam o amor incondicional então por exemplo quando nós nos doamos sem exigir reciprocidade seja numa relação seja uma doação uma autodoação a uma causa nos entregamos a uma causa nos entregamos a uma relação interpessoal sem exigir reciprocidade então isso daí é uma característica importante do amor incondicional é a nossa capacidade de nos doar sem exigir reciprocidade outra característica importante do amor incondicional é servir pelo prazer de ser útil a gente a gente simplesmente quer fazer parte desse todo a gente só quer se sentir como um elo dessa grande cadeia de amor universal desse grande campo de amor universal e como é que a gente pode se sentir fazendo parte disso como é que a gente pode ter essa sensação de pertencimento a esse todo é servindo pelo simples prazer de ser útil pelo simples prazer de estar sentindo ali fazendo parte de um todo maior outra característica muito importante do amor incondicional é a nossa capacidade de acolher e cuidar do próximo independente da sua história então a nossa capacidade de acolher e cuidar independente da história do outro pouco a nossa dedicação ao próximo a gente deve cada vez menos prestar atenção de onde veio esse indivíduo para onde vai qual é a sua história é o espírito então do bom samaritano outra característica importante do amor incondicional é perdoar o quanto for necessário não sete vezes setenta e sete vezes o que significa que a gente deve perdoar o quanto for necessário e por fim uma outra característica importantíssima do amor incondicional é a gratidão é a gratidão ampla por tudo que temos e por tudo que somos então na medida em que a gente consegue fazer esse tipo de prática e amor incondicional é algo que aprendemos a gente não não nasce com isso como um dom simplesmente e pronto aquela é a nossa aquela é a nossa capacidade de amar incondicional para o resto da vida na verdade a nossa capacidade de amar incondicionalmente ela é algo que pode ser estendida ampliada de um modo consciente então a gente pode praticar isso essas características de estarmos ali nos doando sem exigir reciprocidade servir pelo prazer de ser útil de acolher e cuidar independente da história do outro perdoar o quanto for necessário e está desenvolvendo essa gratidão por tudo que temos e por tudo que somos e nesse sentido o objetivo do autoconhecimento e da reforma íntima poderia ser tornar o ser mais autoconsciente reduzir o seu grau de apego à materialidade e ampliar a capacidade de amar incondicionalmente buscando cumprir os nossos objetivos e os nossos compromissos existenciais então a gente precisa caminhar nessa direção de nos tornarmos autoconsciente de todo esse nosso universo interior de emoções de desejos de sentimentos de estados de ânimo de pensamentos reconhecendo e aceitando isso plenamente precisamos trabalhar em reduzir o nosso grau de apego à materialidade ou seja reduzir o nosso grau de desejo a essas questões de apego de apego a a essas questões da materialidade que são o nosso desejo de de possuir de acumular de dominar o nosso desejo de exercer o poder o nosso desejo de de gozar de usufruir de toda a gama de de prazeres físicos e o nosso desejo de estar ali projetando imagens que na verdade não condizem conosco não que a gente não possa realizar esses desejos mas esses desejos desejos de possuir de acumular de dominar de usufruir dos prazeres físicos e de aparentar esses desejos eles são reais eles podem inclusive ser realizados mas eles não podem ser realizados à custa de um prejuízo ao bem-estar geral ao bem-estar do próximo da coletividade e do meio ambiente tá certo? então a gente quer reduzir esse grau de apego à materialidade então portanto conseguir dominar essas nossas más inclinações os nossos desejos a essas questões e a gente quer ampliar a capacidade de amar incondicionalmente isso é feito meio simultâneo à medida em que a gente vai reduzindo o nosso grau de apego à materialidade a gente vai ao mesmo tempo ampliando a nossa capacidade de amar incondicionalmente esses dois movimentos costumam trabalhar junto no trabalho de no projeto de reforma íntima a gente muitas vezes utiliza essas práticas de amor incondicional exatamente para reduzir o nosso grau de apego à materialidade e a gente tem que trabalhar cada vez mais a nossa capacidade de amar incondicionalmente na direção do cumprimento dos nossos objetivos e compromissos resistenciais tá bem então é muito preciso é muito importante que a gente pratique essas características do amor incondicional naquelas nossas relações naqueles nossos ambientes que caracterizam os nossos objetivos e os nossos compromissos existenciais que é o nosso ambiente doméstico que é o nosso ambiente de trabalho que é as nossas relações pessoais com os nossos amigos e os nossos familiares então geralmente os nossos compromissos existenciais eles estão muito ligados exatamente a essas nossas áreas domésticas área de trabalho área das nossas relações pessoais com os amigos então é muito importante que a gente pratique essas características do amor incondicional exatamente nesses ambientes porque na medida em que a gente está fazendo isso estamos caminhando na direção de cumprir com esses nossos objetivos e compromissos existenciais e tudo isso passa exatamente por conseguirmos dominar essas nossas questões interiores trabalharmos as nossas emoções os nossos sentimentos os nossos desejos então na medida em que a gente consegue fazer isso então estamos dando passos significativos na direção de conquistar o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima tá bem? então eu falei um pouquinho aqui a respeito de como lidar com as nossas emoções dentro desse contexto aí de fazer com que o nosso projeto de autoconhecimento e reforma íntima avance o meu tempo aqui já se esgotou então eu vou encerrar por aqui a nossa conversa eu devo dizer que pra mim é sempre uma satisfação poder falar e refletir sobre esses assuntos porque antes de mais nada eles sempre ajudam a que eu mesmo esclareça para mim mesmo essas questões então foi uma satisfação muito grande aqui estar com vocês esse tempo e agradecendo quem for assistir esse vídeo e conseguir inclusive chegar até o final tá bom? e eu fico aguardando aí uma próxima oportunidade de estar explorando temas tão interessantes como esses então só tenho a desejar a vocês que possam permanecer na paz do nosso mestre Jesus e que tenham aí um excelente dia noite semana obrigado fiquem paz ONU le Windrante o o rande e lhe europeo e o 升 e e e o o o